Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e o vídeo é a Gira. Eu não superei minha dor bem negativa com o Universo do Kirin Raps. Foi uma sugestão muito obrigada quem sugeriu. E bora ver, né, que o bem negativo aí, bem diferente do normal. Então deixa o like, escreve o favorito. Um, dois, três, e... Pai! Os Psico Rap Mix Master Yuichiro, edição Akuma, letra LDV. O bravo, verdadeiros. O bravo, verdadeiro. Eu amo. Eu amo. Eu amo. O sentimento de culpa foi o que me corrompeu. Pois agora falta um pedaço do meu verdadeiro erro. O que me tirou da escuridão também me levou ao declínio. Tudo tem um perdão, mas isso é uma rosa de espinhos. Eu não superei minha dor. Caramba, ali já tá muito bom. Caramba, velho. É a expressão dele. Eu não conheço essa história. Ao primeiro momento me assustei ao saber Que no multiverso existem vários erros Só ali eu fui entender e compreender Que nem tudo agora se perdeu É... Não se apresse com você Então me leve O deles deve ter ainda Um feedback com luta Eu sei, isso não me convém Eu só quero recuperar meu precioso bem Mas se for pra luta Então que assim aconteça Agora dentro deles enxergo com clareza Eu sei, isso é inútil, minha busca é em céu Nenhum dos relógios tem aquilo que eu quero E o que eu quero Se é que estou aqui, então sujarem minhas mãos Não se aproxime ou vai sumir dessa escuridão Eles conheceram, parece uma maldição Aí meu toque, tudo vira apenas destruição Em meio ao conflito aliado ao nosso inimigo E o Gax é o verdadeiro perigo Um plano convertido, todos nós fomos traídos Mas sobre tudo isso Eu não ligo O que me tirou da escuridão Também me levou ao declínio Tudo tem um perdão Mas isso é uma rosa de espios Eu não superei minha dor Enxergando o mundo sem cor Sem vontade nem motivo Me fez ser o bem negativo Preciso achar O porquê estou vivo Preciso de um motivo Bem negativo Me vejo em uma rosa de espios Qual será o bem verdadeiro É o bem negativo O mundo às vezes parece frio e sem cor A esperança parece que não existe mais Sabe como é esse sentido triste e sem amor? Pois é, eu também já sofro demais Mas a esperança ainda pode existir Tudo que você precisa está dentro de ti Eu sei que alguém por trás dessa tristeza toda Ainda pode sorrir Seja a luz Caraca Pessoal, o que aconteceu aqui, hein? Caramba, velho Que letra profunda Essa mensagem final Muito show, cara Eu não esperava isso de verdade Me surpreendeu demais, cara Muito bom É, galera Então é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui Amei de verdade Ficou muito bom, cara A letra ficou profunda A voz bem sentimental, né? O beat Tudo muito bom, cara Gostei muito Que Green Haps aí Todos os participantes Elas sabem demais Então é isso Deixa o like, se inscreve, por favor E até a próxima Tchau